Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa reunião pública da Deterruia. Sou o sinto secretário que chama o próximo item. Então, item 18. O processo 48.500.17.17.26.51. Pedido de subrogação nos benefícios da conta de consumo de combustíveis fósseis para a usina termoelétrica Manauara. Diretor relator, doutor André Peptoni. Relator do voto vista, o diretor Romil D. Chofino. Então, a resolução normativa 146, de 14 de fevereiro de 2005, estabeleceu as condições e os prazos para a subrogação dos benefícios do rateio da CCC em favor de titular de concessão ou autorização de impedimento que substituam derivado de petróleo ou que permitam a redução do despêndio atual ou futuro da CCC dos sistemas elétricos isolados. Em 20 de maio de 2005, a companhia energética Manauara 100 firmou o contrato de suprimento de energia elétrica com a Manaus Energia, à época, considerando a implantação de uma usina termoelétrica de 85,38 MW de potência instalada com equipamentos bicombustível, utilizando óleo combustível enquanto não houvesse disponibilidade do gás natural. Em 15 de março de 2006, a empresa solicitou à SRG que fosse reconhecido seu direito em subrogar-se aos benefícios do rateio da CCC em decorrência da redução atual e futura da conta de consumo de combustível do sistema elétrico isolado de Manaus. Em 29 de março de 2006, a SRG concluiu pelo não provimento ao pleito apresentado, pois o mesmo não se enquadraria nos casos previstos na resolução normativa 146 de 2005. Em 13 de junho de 2006, a SEM foi autorizada a estabelecer-se como produtora independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica Manauara com 85,38 KW de capacidade instalada utilizando o óleo combustível A1 como combustível principal e gás natural como alternativo. Em 21 de setembro de 2006, foi autorizada a operação comercial da UTE Manauara. Em 6 de outubro de 2008, a SRG ratificou o seu posicionamento destacando a decisão da diretoria em caso semelhante, onde foi negado o pedido de subrogação nos direitos de usufrir a sistemática de rateio da CCC, a UTE Cristiano Rocha. Ressaltou, entretanto, que quando dá disponibilização de gás natural em Manaus e caso a UTE Manauara venha a se utilizar desse combustível, a ANEL poderá ser consultada e deverá fazer nova análise à luz da legislação vigente. Em 25 de novembro de 2008, por meio do despacho 4.368-2008, a diretoria e colegiado decidiu negar pleito relativo à concessão do benefício do rateio da CCC para a referida UTE, visto que o empreendimento não atende a resolução normativa 146-2005 enquanto operar com óleo combustível. Em 30 de agosto de 2010, a CEM informou que a partir de setembro de 2010 deveria iniciar sua operação bicombustível e pleiteou sua subrogação da CCC no tocante a todos os investimentos da conversão de sua planta, haja vista que a alteração de seu combustível principal para gás natural irá acarretar na redução dos despendios atuais e futuros da CCC isolada. Em 10 de abril de 2013, a empresa protocolizou petição na qual reiterou pleito de subrogação da conversão da planta e requeriu autorização para reembolso de 75% do valor investido. Em 16 de agosto de 2013, considerando a decisão da diretoria colegiada no caso da UTR Cristiano Rocha, a SRG concluiu que decisão semelhante deveria ser aplicada ao caso em tela e manifestou-se pela adequação do pleito da interessada. O assunto foi objeto de deliberação na 31ª reunião pública da diretoria, realizada em 20 de agosto de 2013, oportunidade em que pedi vista dos autos após o diretor André Pepitono e o diretor Edivaldo terem votado no sentido de declarar que, esse foi o voto então do relator doutor André e acompanhado pelo diretor Edivaldo, a conversão da UTR Manauara para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC desde que haja redução no despêndio da conta. Ao caso, é aplicável o artigo 27, parágrafo 1º da Resolução Normativa 4.27.2011 e os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração atrelados ao UTR Manauara para atendimento ao serviço de distribuição e ainda por determinar a SRG que analise se houve, de fato, redução do despêndio da CCC para que, se confirmada a redução, elabore minuta de resolução autorizativa para formalizar o reconhecimento do direito à subrogação. É o relatório. A procuradoria já se manifestou naquela pergunta? Tem alguma observação a mais? Não. Passa a fundamentação. Então, o requerimento da Companhia Energética Manauara assemelha-se aos pleitos de subrogação dos benefícios do rateio da CCC para os UTS Ponta Negra e Cristiano Rocha devido à conversão das usinas para operação bicombustível. Ao analisar tais demandas, a diretoria colegiada decidiu que a conversão das citadas usinas para gás natural autoriza o seu enquadramento no mecanismo de subrogação da CCC desde que haja redução do despêndio dessa conta, considerando para a identificação da referida redução o custo que se imputa à CCC com o eventual pagamento do benefício da subrogação. Ademais, estipulou também que aplicava à espécie o parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução Normativa 427 e que os custos reembolsados a título de subrogação deverão estar refletidos nos preços dos contratos de geração para atendimento ao serviço de distribuição. Os argumentos, então considerados para a concessão do benefício da CCC, observaram em síntese que os agentes participaram de licitação diante do contexto normativo em que se já previu o direito à subrogação e que a finalidade colimada com a previsão do benefício é alcançada independentemente do arranjo comercial. Nos dois processos citados, manifestei-me no sentido de negar o pleito para a subrogação dos benefícios do rateio da CCC para o TEP Ponta Negra e Cristiano Rocha, por motivo que considero que também se fazem presentes nesse caso e que conduzem à mesma conclusão. Todas essas usinas participaram de processo listatório para implantação e operação de usinas termoelétricas no sistema isolado de Manaus com obrigatoriedade de utilização do gás natural, sendo que até a disponibilização desse combustível, a usina deveria ser movida a óleo combustível. Na ocasião, previa-se que o gasoduto estaria operando até março de 2008. A Procuradoria-Geral, em seu parecer 957-2010, ao analisar o caso da UTE Ponta Negra, afirmou que o produtor independente, abre aspas, quando da disponibilização do gás natural em Manaus, obrigou-se a executar a conversão para operação bicombustível com combustível litro ou gasoso. Essa conversão, portanto, nada mais é do que a adimplência assumida previamente por aquele agente ao celebrar o contrato de suprimento de energia 1821-2005, não se tratando de ato voluntário praticado para fim de requerer o direito à subrogação dos benefícios da CCC. Ou seja, a operação relativa a essa conversão se refere ao cumprimento de uma obrigação contratual tida como certa a partir da eventual implantação do gasoduto Coari Manaus. Posição semelhante foi emanada pela SRG nesse processo, ao fazer referência à sua análise do caso da UTE Cristiano Rocha, ocasião em que afirmou que... Aqui, então, transcrevo o trecho dessa manifestação da SRG na mesma direção. Ela diz que, aludida a conversão para operação bicombustível, configura uma obrigação prevista no contrato celebrado entre a Manaus, Energia e a Raíza, de modo que não cabe àquela empresa preencher o benefício da subrogação da CCC para o empreendimento em tela pela troca do combustível por si só. A conversão, portanto, nada mais é do que a adimplência assumida previamente por aquele agente ao celebrar o contrato de suprimento de energia. Não configurando o ato voluntário praticado com o fito de requerer o direito à subrogação dos benefícios da CCC. Desse modo, a operação relativa a essa conversão refere-se ao cumprimento de uma obrigação contratual tida como certa a partir da eventual implementação do gasoduto. Concordo com o posicionamento tanto da PGE como da SRG. A licitação realizada pela Manaus Energia tinha como objetivo a contratação de usinas que utilizassem gás natural, as quais deveriam ser provisoriamente operadas com óleo combustível até a entrada em operação do gasoduto. Nesse contexto, a SEM não faz uso ao direito da subrogação da CCC pelos argumentos que passam a expor a seguir. Inicialmente, cabe observar o possível enquadramento da UTE Manauara no dispositivo lá da Lei nº 9.648, mais de 1998, que assim dispõe. Então, o parágrafo 4º desse artigo da lei diz que, respeitado o prazo máximo fixado, parágrafo 3º, subrogar-se-á no direito de usufruir da sistemática ali referida pelo prazo e forma a serem regulamentados pela ANEL a título de concessão ou autorização para 1. Aproveitamento e deleto de que trata o inciso 1 do artigo 26 da Lei nº 9.427,96, ou a geração de energia elétrica a partir de fontes eólicas, solar, biomassa e gás natural que venha a ser implantado em sistema elétrico isolado e se substitua a geração termoelétrica que utilize derivado de petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento de mercado. E a linha 2, que é empreendimento que promova a redução do despenho atual ou futuro da conta de consumo de combustível dos sistemas elétricos isolados. Esse é o inciso 2. A esse respeito, no voto do diretor relator desse processo, consta a consideração de que a UTE Manauara não é empreendimento de geração de energia elétrica a gás natural implantado no sistema isolado. A UTE Manauara foi implantada no sistema isolado como empreendimento de geração de energia elétrica a óleo combustível. Empreendimento esse que, depois de implantado, foi alvo de investimento para operar em sistema bicombustível, no caso, óleo e gás natural. Entretanto, conforme mencionado anteriormente, a usina foi, na verdade, licitada para operar utilizando gás natural e concebida desde seu início como usina bicombustível. Nesse sentido, a própria SEM afirmou em 15 de março de 2006 que, abre aspas, a estratégia da companhia Manauara na oferta de energia produzida por esta unidade termoelétrica baseou-se na disponibilidade do gás natural em Manaus. Assim, propôs a instalação de equipamentos bicombustível, de tal forma que, enquanto o gás natural não estiver disponível, pode ser usado prioritariamente o óleo combustível. Ademais, no documento requisitos técnicos encaminhado pela SEM-ASCG, no sentido de instruir a solicitação para implantar e operar o tema na UARA, em seu item 4, disponibilidade de combustível, afirma que, quando ou enquanto não estiver disponibilizado o gás natural, a usina, por ser bicombustível, utilizará, no seu processo de combustão, o OCA1, a própria ficha técnica da usina indicava como combustível o gás natural e o óleo combustível. Assim, a resolução autorizativa nº 608, de 13 de junho de 2006, estabeleceu que a operação da usina se daria utilizando o óleo combustível A1 como combustível principal e gás natural como alternativo. Dessa forma, verifica-se que, desde sua origem, o tema na UARA foi concebido para ser bicombustível, utilizando gás natural e todo o processo de autorização da usina se deu nesse sentido. Se, porventura, a usina foi instalada para operar apenas com óleo combustível, exigindo sua posterior conversão para poder utilizar gás natural, tal fato não pode ser utilizado posteriormente para beneficiar a empresa com a subrogação da CCC, alegando-se a sua eficientização. Assim, não é adequado considerar que a conversão da usina para operar como gás natural caracteriza um empreendimento que promova a redução do dispêndio atual ou futuro da conta de consumo de combustível do sistema elétrico isolado. Na verdade, a conversão para gás natural em questão não pode ser conceituada como eficientização, termo aqui compreendido como uma redução da CCC em relação a um cenário esperado ou provável, pois esse cenário caracteriza-se justamente pelo uso do gás natural, tanto por força do contrato firmado como por outros motivos que serão apresentados mais adiante. Nesses termos, poderia eventualmente ser solicitado o enquadramento da UTE Manauara, não no inciso 2, mas no inciso 1, para o 4º do artigo 11 da Lei 9.64898, buscando caracterizar a usina como um empreendimento para a geração de energia elétrica utilizando o gás natural que substitui a geração termoelétrica que utiliza o derivado de petróleo ou desloque sua operação para atender ao incremento de mercado. Entretanto, também não seria esse o caso. Cabe observar que a Manaus Energia esclareceu que essa usina vinha atender a expansão de seu mercado. Dessa forma, sua implantação não teve como objetivo substituir a geração existente, mas sim proporcionar o atendimento do crescimento do consumo. Assim, análise para verificar se houve ou não redução da CCC deveria ser feita considerando as opções para expansão do mercado e não com o par que já estava instalado. Considerando a chegada do gasoduto e que a expansão deve ser realizada, observando-se o critério de eficiência, a usina gás natural era a opção natural para a expansão, uma vez que esse combustível já havia sido contratado e tinha que ser utilizado. Assim, a expansão do mercado a partir de 2005 se deu com as usinas que participaram da licitação da Manaus Energia para geração a gás natural e que deveriam operar com óleo combustível até a chegada do gasoduto. A partir dessas, a expansão do mercado seria realizada por meio de interligação da cidade de Manaus ao sistema interligado nacional. Com atraso da interligação, a Manaus chegou a alugar unidades geradoras a óleo por um período limitado para suprir a demanda até a conclusão da interligação. Assim, em síntese, tem-se que o atendimento ao crescimento do mercado se daria por meio da implantação de usinas a gás a partir da chegada do gasoduto e, em seguida, por meio da interligação. Assim, não cabe afirmar que a usina promoveu a substituição de geração termoelétrica que utiliza o derivado de petróleo, pois ela impunha o próprio cenário base, ela compunha o próprio cenário básico da expansão do parque gerador. Cabe lembrar ainda que o objetivo da lei 10.419, em 68 de 2002, ao estabelecer o direito à sublogação da CCC, era atrair novos empreendimentos que economizassem combustíveis fósseis de forma a desonerar a conta da CCC. A conversão da UT Manauara para gás natural não se enquadra nesse objetivo, pois a expansão do parque gerador utilizando gás natural era operação natural naquela ocasião. Sob outra perspectiva, pode-se considerar que se a UT Manauara tivesse sido inviabilizada por qualquer razão, a opção para atendimento da expansão do mercado seria outra usina utilizando gás natural. Assim, não há que se falar que esse empreendimento proporcionou redução da CCC e que faria jus à sublogação aos benefícios dessa conta. Então, no exposto do que consta do processo aí mencionado, voto por conhecer e negar provimento ao pedido de sublogação nos benefícios da conta de consumo de combustível fósseis CC para usina termoelétrica Manauara, realizada pela companhia energética Manauara. Esse é o meu voto. Em discussão, já que o doutor André e o doutor Edivaldo já votaram em outra direção, não sei se tem alguma consideração a fazer ou... Só, Romil, diante das ponderações que você coloca, de fato, compreendo o voto e também mantenho minha convicção, só pontuar que tenho entendimento que deve sim ser ressarcido pela CCC, pelo fato que se prevalecer o raciocínio de que a aquisição do direito de subrogada da CCC, ela é encerrada pela circunstância de a execução do empreendimento ser uma obrigação contratual, a CCC não teria efetividade nenhuma, ou seja, a política pública emanada do Congresso Nacional não teria efetividade. Isso porque os empreendimentos de geração, por serem de capital intensivo, eles são viabilizados pelo fluxo de receita propiciado pelo contrato de venda de energia. E, nesse cenário, é prático os agentes primeiro celebrarem o contrato de compra e venda de energia para depois realizar o empreendimento. E, nesses contratos de compra e venda de energia, é obrigação do agente construir a usina. Então, se tem a obrigação contratual e isso óbvio do direito, o direito, a política pública não teria efetividade. Acho que é o principal ponto diante dos argumentos que foram colocados no colegiado. E, por fim, também eu gostaria só de ressaltar que, quando foi feita a chamada pública pela... já era Amazonas, né? A Manaus Energia. A atual Amazonas, pela Manaus Energia, teve um adendo esclarecedor número 2 da licitação, e a resposta 234, onde determinava que todos os competidores deveriam considerar, ao efetivar seu lance, todos os benefícios legais vigentes. Então, no caso, a CCC era uma deles, e posso subentender que era para ele considerar a subrogação da CCC para realizar seu lance. Então, por isso que eu mantenho a convicção de que agora é direito do agente subrogar da CCC. André, o seu voto é subroga, mas na seguinte condição, repassa para a tarifa e só se reduzir custo, não é isso? É, exato. Tem que repassar o benefício. Tem que seguir a legislação nova. Vou até observar isso, o Romeu colocou lá no relatório dele, é o último item lá, são três itens, é o último. Os custos reembolsados da subrogação deverão estar refletidos no preço dos contratos de geração atrelados ao UTE, manuara, para atendimento do serviço de distribuição. Então, ele tem que, de fato, estar atrelado no custo, seguir o regime novo para abater do preço da energia, e o item B, determinar a SRG que avalie se houve redução do dispêndio da conta. Só estou recomendando ele subrogar se houve redução do dispêndio, informação que nós não temos no momento. Então, a SRG tem que fazer análise. Então, seria nessas duas condições. O Romeu refletiu isso no relatório dele. Ok. Então, mantido o voto do doutor André e doutor Edivaldo e o meu sendo divergente, não alcançamos os três votos convergentes, portanto, a matéria fica pendente para ser retomada quando tivermos os demais diretores no nosso colegiado. Próximo item.